Música Estamos de volta com o nosso programa que é a voz do campo da TV E eu converso agora com a pessoa que entende muito bem do campo É o diretor da Estância Bahia de Cuiabá, capital do Mato Grosso Maurício Cardoso Tonhar A conversa foi gravada durante a intercorte realizada em São Paulo Confira aí Participando aqui do intercorte São Paulo O grande Maurício Cardoso Tonhar, diretor da Estância Bahia Que conhece muito bem o Pará Ele está sempre participando de grandes leilões no Pará Inclusive estivemos juntos recentemente no grande leilão lá do Joãozinho Guimarães Na Delória Água Fria em Marabá Eu digo Maurício, bom te ver aqui em São Paulo Qual a avaliação que você faz dessa intercorte? Primeiro a alegria também estar com você aqui Você não é brinquedo não, você anda mesmo para bem informar os amigos do Pará Então amigos do Pará, fique sempre ligado com o Lima Rodrigues Porque ele tem as informações mais frescas E principalmente as mais importantes do agro-brasileiro Fica alegre de te encontrar porque aqui você vem realmente para levar para os amigos do Pará As informações quentes As tendências de mercado, de consumo, de exportação, da economia E isso é muito importante O que você está fazendo aqui, eu também estou fazendo aqui Nós viemos aqui para olhar o Brasil maior Não ficar olhando apenas e tão somente o nosso negócio, a nossa cidade e nem mesmo o nosso estado O Brasil é grande demais, Lima E o Brasil realmente precisa ser olhado de forma macro Para que nós possamos entender as nossas potencialidades As nossas demandas, as nossas dificuldades Eu sou um homem muito feliz com o que faço Comercializando bovinos, levando soluções E principalmente levando mensagens de otimismo para todos os brasileiros Cada dia sou mais empolgado e mais apaixonado por este Brasil Do homem do campo, do homem que trabalha O homem do campo, ele é feito por as mais diversas atividades O homem do campo precisa de informações Você é um homem do campo sem estar no campo Eu sou um homem do campo também sem estar no campo Dioturnamente Mas nós somos peças importantes para ajudar Principalmente em ter os amigos que vivem no dia a dia do sertão No dia a dia das fazendas Precisando das informações cada dia mais necessárias para a nossa sobrevivência Então estamos aqui no Intercorte em São Paulo Para podermos enxergar o Brasil um pouco melhor Ouvirmos as tendências, as grandes tendências macros E principalmente do cenário não só do brasileiro Como do cenário para a pecuária brasileira No cenário mundial Estou muito animado com o que estou vendo Nos primeiros dias do governo do presidente Bolsonaro Ele tem tomado medidas Ou pelo menos tem demonstrado Porque até então não está tomando nenhuma medida Ele está demonstrando as medidas que quer tomar Escolhendo pessoas altamente preparadas em todos os seus setores É o caso do Paulo Guedes É o caso do Moro para a Justiça É o caso da Tereza Cristina Para o Ministério da Agricultura E tantos outros que não nos competem nesse momento Então aqui é o lugar da informação E lá é o lugar da produção Qual a sua expectativa com relação ao ministro Que é de Mato Grosso, lá da sua região Para o trabalho que ela vai fazer A ministra Tereza Cristina é uma pessoa que nasceu na pecuária Ela é uma técnica A ministra Tereza Cristina é uma agrônoma Produtora rural, confinadora Agricultora de grãos também Foi secretária da Agricultura do Estado de Mato Grosso do Sul Dois mandatos Deputada federal pelo segundo mandato Uma mulher líder da Frente Parlamentar da Agricultura Ou seja, da FPA Fortíssima Frente Parlamentar da Agricultura No Congresso Nacional E ela é a presidente Ela não foi presidente nomeada Ela foi presidente escolhida pelos demais parlamentares Então foi de uma felicidade muito grande Do presidente Bolsonaro Escolher a ministra Tereza Cristina Eu particularmente Me sinto extremamente representado como produtor rural Pela ministra que entende muito do nosso negócio É sensível É produtora É mulher que também tem um ponto positivo nesse cenário Como sempre o presidente Bolsonaro é taxado Segundo tentam implantar nele Que eu não concordo de forma nenhuma Então eu estou muito alegre Com a escolha da ministra Tereza Cristina E ela é extremamente preparada Isso palavras que eu ouvi inclusive do ministro Blairo Que é o melhor ministro da história da agricultura brasileira Enfrentou dois anos muito difíceis de economia Desafios enormes como por exemplo a carne fraca Delação, etc E todas essas dificuldades que nós tivemos O ministro Blairo foi extremamente feliz Na sua pontualidade em defesa dos interesses maiores do Brasil Por intermédio da bandeira da agricultura e da pecuária E em várias das viagens internacionais do Blairo E a grande maioria das grandes demandas Quem estava junto com o Blairo? A ministra Tereza Cristina E o Blairo me lembro bem Quando ele soube ele estava vindo da China Quando foi anunciada a ministra Tereza Cristina para a agricultura Ele comemorou Que ela realmente talvez seja hoje a pessoa mais indicada para o posto Então podem ter certeza os amigos do Pará que nos acompanham Dos Carajás, de Marabá, do Tocantins, do Xingu, de todo o nosso querido estado do Pará Para o Pebas Todos vocês, nós todos estaremos extremamente bem representados com a ministra Tereza Cristina Agora, Maurício, só finalizar Você que acompanha bastante esses leilões Como é que você vê hoje a força da pecuária no sudeste do Pará? Olha, na verdade o Brasil está passando por uma tremenda transformação E eu gostaria assim, eu tive a felicidade nesses últimos 30 dias Andar nas principais passas precuárias do Pará de carro Eu estive em Santana, estive em Redenção, estive em Xinguara Fui a Tucumã, Orilândia, Águas do Norte Fui a São Félio de Xingu Vim a Marabá Andei pela Transamazônica Fui a Altamira, fui até Santarém De carro, certo? Nesses últimos 30 dias eu andei Não, mas também andei Fui em Paragominas, fui em Tailândia Fui em Mojú Ou seja, fui em Belém Fui em todas, assim, nas principais praças da pecuária e do agronegócio Pois é, tudo isso Eu andei pessoalmente agora há poucos dias E quero falar para os amigos do Pará que não andam E eu tive um exemplo de um amigo que falou Perguntei assim Qual é a principal experiência que o senhor quer passar para os mais jovens? E ele usou um termo que eu peço desculpas e perdão para você, amigo que está em casa Ele falou Primeiro ponto, o homem tem que tirar a bunda da cadeira Me desculpe, não estou falando de forma pejorativa Muito pelo contrário É um sentido aí, figurado da palavra Ou seja, mexa-se, movimente-se Não fique esperando e reclamando Vá atrás das soluções As soluções sempre estão um pouco mais à frente de onde a gente está Ou seja, ande Jamais ficar à toa Se tiver que andar, que ande à toa E eu tive a oportunidade nesses dias, então, de andar mais de 6 mil quilômetros do Pará Estou muito alegre com o estado do Pará Te confesso Estou totalmente diferente do que eu pensava do Pará Do que eu penso hoje, inclusive, do sul do Pará Da pecuária estar melhor do que a gente imaginava A agricultura está chegando para contribuir com a pecuária Tem que andar junto É igual homem e mulher Tem que andar junto É igual de homem com mulher Não dá certo Nem pecuária sozinha Nem agricultura sozinha Tem que andar junto Aonde chegar o grão, amigo? Se você tem área que tem aptidão para agricultura Comece a avaliar Ah, mas eu não mexo com grão, Maurício Não tem problema, não Tem quem mexe Tem quem sabe mexer com máquina Com nipote Com colhideira Com plantadeira Com calcário Com adubo Com não sei o que Mas traga Porque valoriza a sua propriedade da noite para o dia Você começa a ter um ganho muito grande Dos subprodutos gerados pela agricultura Você começa a olhar a pecuária Como o primeiro ponto da pecuária Você é produtor de boi? Não, não sou produtor de boi Eu sou produtor de alimento E alimento Para produzir alimento Primeiro tem que entender De nutrição Nutrição de planta O homem fala Ah, mas eu quero só mexer com boi Não gosto de Cara, você tem que saber mexer com capim Tem que produzir capim para produzir carne Não existe possibilidade de ter boi Se não tiver capim Aquele movimento do século Ou melhor, do século passado Ou dos 30, 40 anos atrás Nós tínhamos fertilidade absoluta O palito de fósforo Resolveu o problema da limpeza das pastagens Toda a nossa responsabilidade ambiental Social, trabalhista, etc Hoje mudou E nós estamos num mundo muito mais exigente E nós precisamos estar muito mais próximos da tecnologia E a agricultura proporciona isso Com a pecuária Vira um fenômeno no crescimento das regiões Os amigos podem E até os paraenses mesmo Vão conhecer Paragominas Para ver a transformação daquilo lá Que outrora era terra De muita queimada Outrora era terra De muitas serrarias Outrora era terras Inclusive sujas E taxada como uma cidade Que não respeitava o meio ambiente Hoje é um exemplo de cidade Município verde Sustentável Agricultura Boi Tal Então gerando oportunidade Para as pessoas também Menos esclarecimento Menos conhecimento Mas com economia Ou seja Tem dinheiro circulando na praça E a agricultura proporciona isso E se for junto com a pecuária Então vira um fenômeno Então estou muito alegre Com tudo que eu vi no Pará No próximo bloco Vale investirá mais em programas Na cidade E na zona rural De Paropebas E também de Marabá E vai gerar Mais de 6 mil empregos E ainda A busca de Luiz Gonzaga Aguarde Se você procura um atendimento diferenciado Preços realmente competitivos E uma vasta linha de produtos Para atender as suas necessidades Então você precisa vir na Portal Forte Aqui você encontra de tudo Em materiais elétricos Acessórios para móveis Ferramentas em geral MDFs compensados Madeirites E mais de 70 modelos De portas e portais Seja forte nas parcerias Com quem sabe do que você precisa Portal Forte A loja mais completa da cidade Rua E Número 741 Cidade Nova Agora você pode contar com a Master Brasil Proteção Veicular Que lhe oferece coberturas contra roubo Colisão E muito mais Além de uma rede nacional Credenciada de assistência 24 horas Atendimento virtual em sede física Com excelência e rapidez Venha fazer parte desta grande família Master Brasil Proteção Veicular Nossa missão é a sua proteção Rua Santa Rita, número 9, Rio Verde Fone 33520399 Venha se divertir com tranquilidade e segurança Aqui na Rua 24 de Março No bairro da Paz Música ao vivo A partir de quarta-feira Portanto de quarta a domingo A partir das 21 horas Mas aqui já começa a ficar aberto A partir das 4 da tarde Tem o Bar Copacabana Tem o Bar Opção E também tem lancholete Aqui ao lado Você vem e se diverte Porque a noite é maravilhosa Copacabana Bar O melhor local para você se divertir Em Parauapebas Com a música de estilo variado Inclusive Modão sertanejo Quem tem mulher que demora Quem tem buri pra cator Quem tem a roça no mar Tu me chama que gerendor Não tira a roça no mar Sua lavora melhora Escola Técnica Vale dos Carajás Com 13 anos de experiência Já formou mais de 7 mil alunos E oferece mais de 15 cursos técnicos Com laboratórios específicos de enfermagem Radiologia Estética Elétrica Mecânica e solda Temos programa de certificação Bolsa estudantil E encaminhamento para o mercado de trabalho Escola Técnica Vale dos Carajás Excelência em formação profissional Internet banda larga É com a Flecha Net Serviço de internet de alta performance Flecha Net Suas escolhas colocam você à frente Flecha Net Sua plataforma digital Solicite nossos serviços Fone 94 9 81 16 74 71 Ou 3346 13 33 Viagens nacionais e internacionais Aéreas ou terrestres Você encontra na Tometor No sudeste do Pará Somos uma agência que promove rotas exclusivas de ecoturismo Venha conhecer as maravilhas das rotas Carajás Da integração Das águas Incluindo visita ao garimpo das pedras Do búfalo Indígena e cultural Com preços de dar água na boca Temos uma equipe capacitada e especializada em viagens e turismo Venha fazer um orçamento para sua próxima viagem para outra cidade Mesmo sem compromisso Nosso atendimento é nota 10 Tometor Rua E Loja 28 Center Cidade Nova Parauapebas Pará